Música Durante esta semana, no início do mês de setembro, policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar em Jaraguá do Sul passaram pela capacitação com a pistola Spark, arma não letal, mais conhecida como pistola de choque. Nós estamos capacitando uma grande quantidade de efetivo do batalhão no intuito de se adaptarem a um novo equipamento. Nós já dispomos de equipamentos chamados de Taser, um outro fabricante, agora temos o dispositivo Spark, do fabricante nacional, que vem como uma alternativa para somar. Os treinamentos, inicialmente, vão atingir apenas aquele efetivo que já anteriormente foi habilitado no dispositivo Taser. Futuramente, vamos executar novos treinamentos para habilitar efetivo que não era habilitado nem na Taser, tampouco na Spark. O treinamento consiste na questão da adaptação, explanação teórica de conhecimentos que vão desde o modo de funcionamento, princípio de eletricidade, a destinação do dispositivo, as situações onde o dispositivo é contraindicado, ou onde há uma certa reticência na utilização do dispositivo. E, posteriormente, é feita a prática do manejo com o dispositivo, até o disparo prático e os testes em si, para a questão de confiabilidade. Capitão Cuse também esclareceu algumas diferenças entre a pistola Spark e a pistola Taser, que já é usada há algum tempo em Jaraguá do Sul. Segundo ele, o resultado é o mesmo, ou seja, a incapacitação do cidadão em conflito com a lei. O dispositivo tem a mesma destinação, a mesma aplicação tática, ele vem com o mesmo objetivo, que é a incapacitação temporária com o mínimo de lesão possível. Mas, de forma geral, é um dispositivo que não oferece letalidade alguma e com mesmas características da Taser, com leves mudanças para teclas de acionamento e 40% menos de energia. Sem exceções, todos os participantes do treinamento sentiram na pele o efeito da arma. E o primeiro da fila foi o próprio instrutor, Capitão Cuse. Vamos demonstrar agora o disparo da Spark no corpo de um policial, simulando a atuação de um policial em cima de um infrator, para verificar aqui a eficiência, a dispersão de dardos e até o tempo de recuperação do indivíduo submetido à utilização do dispositivo elétrico incapacitante. Aagogia não permanece em nenhuma falta de condição. Apesar dasmelziaes do Úl altura foi, lá na cidade, os apoio de um aplicativo elétrico celestial e o lance makara que já se tornau para prestar carga de oportunidade. O третьiro da